Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e mano, o vídeo de hoje é aqui mano, tô trazendo mais um episódio da série PD, episódio da série PD, quase que eu não falo, tá ligado? E véi, tô trazendo uma subbase, acho que fazia tempo que eu não trazia esse mapa pra o canal, e véi, vamo lá, tô aqui com a carreira de Dragon, eu tô com o kit Red Dragon, a pistola e a pá mano, e é a hora que eu vou mostrar isso, e véi, tô com o ninja aí, se apresentar aí ninja, não papo meu frag não, mano. E aí galera, encosta, strut. Cadê, cadê mano? Tu papou meu frag, não é uma cara, papou meu frag, quer saber não. Chore. Fala aí galera. Tu já se apresentou, papango. Apresentei não. Apresentou sim, cadê o cara mano? Só tem um cara agora. Galera, não tô na minha conta não, tô na conta do 0-3, pra ver se consigo me Red B, que o outro PD eu fiquei uma média. É, vamo ver né, se é o melhor. Tá certo, tá certo. É porque tu viu, o CF tá ligado. É véi, isso aí é verdade, o CF tá muito ligado, meu ping tá, mano, meu ping tá variando toda hora. Então se eu der alguma nubada aqui, eu boto culpa no ping. Entendeu como é? É, eu papei, tá certo. Eu tirei 100 de 1 e 90 de outro, e ainda fala que eu papei. Não, mas que eu ia matar, eu vi ele primeiro, sai. Tô brincando, vamo lá mano, vamo lá, concentração. Ruxa nega aqui ó, se ruxar nega aqui, toma na besta do queixo aqui, meu Deus. Já flechei ali. Eu vou ruxar mano. Ó pro fim. Tem nega ali. Vem, vem, papangu. Vem. Vem, ordinário. Toma, papangu. Vem, sabe de nada, inocente. Ordinário. Uhul. É não, é só um cadáver. É só um cadáver que eu deixei ele só a merda, né. Vai por fora de estróito aqui. Vai, passa, passa. Passa que eu tô no pre-firi. Aí, o moleque de C4 em vez de plantar, né. Bota a cara, inocente. Uhul. Bota a cara, ordinária. Bom, ei ninja, vamo, vamo lá, vamo lá. Mano, eu não sei jogar esse mapa, sério mesmo. E o barro tá lagado, o cara troca de... Ó. Quer ver aí quando eu passar a tomar um tiro? Eu vou tomar. Quase que eu tomo. Eu tô, eu tô, vou tomar... Ó. O cara costa, mano. Tá costa, é? Tá costa, velho. Voltou. Ah, voltou de novo. Bora, fi, morra. Mano. Ó, tem nega ali, ó. Toma. Toma na bênção do queijo pra tu nunca mais esquecer. Tem nega aqui, mano. Fela da mãe me viu. Sai, que lag, mano. Eu desci o dedo de AK aqui, eu vou vazar aqui, mano. Nem um BH. Sai, mano, calma. Morrei na queda. É isso que eu ia... Olha, ninja, eu joguei a granada aqui. Que buga. Você é desembugado. Colou na mão de rocha. Colou na mão a granada, mano. E esse personagem? Fox. É, mano. Espaço. Espaço e bota o mouse, parceiro. Pô, mano. Ei. Que ninja é... Eu não vou nem suar, mano. Ô, mano. Eu já... Eu já agradeci o cara que emprestou a conta, ninja? Não. Ô, mano. Então, valeu aí o Dudu, mano. Que emprestou a conta aí pra nós jogar. Tamo junto, Dudu. É nóis, lecão. E é nóis de novo, tá ligado? Eu tô na... Ah, o cara tá lá no... Do outro lado do... Planeta Terra. Calma, mano. Olha a merda agora. O moleque tá ali. Eu vou morrer, mano. Sério. Agora eu vou morrer. Eu tô com pouco HP, velho. Afi, mano. Que tensão, velho. Cadê o cara, ninja? Em cima. Ah, mano. Mas, rapaz, tu quer... Mano, escreveu no leu o palco meu. Tu pensa que tem isso aqui. Mas, menino. Agora de rocha. Dava tempo de desarmar, velho. Eu plantei a C4 do outro lado e nem me toquei. Puxa aqui, ó. Puxa aqui que eu dou um teclão na tua cabeça de lado assim, ó. Calma, mano. Vamo com calma. Vamo com calma. Trabalha o jogo. Aprenda o jogo. Ó, já vem nego costa, ninja. E eu pinei tudo nele. É porque... Véi. Pinei tudo. Vai vir costa aqui, ninja. Já tem nego costa. Vem, ninja. Tem nego costa com força aqui, mano. Pera. Tô na trocação com o cara aqui. O cara sabe que acaba costa. É, aí eu vou morrer aqui, né, bonitão. Pô, só. Vem, vem, ninja. Vem. Cadê tu? Tá na base, velho? Tô na base. É, o cara tá aqui do meu lado. Eu vi um deck passando ali, mano. Acho que tem negoar, velho. Vem, ordinária. Tomou na testa. Inocente. Morre, morre. Não, 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 não. Morre. Mano, ainda bem que eu matei esse leque. Tem um cara aqui. Eu vou jogar ganada aqui só. Sai, mano. Eu tô travando aqui na escada, mano. Bora lá, mano. Bora lá, velho. E, mano, eu tô com o kitzinho, né, pra dar o style, tá ligado? O kitzinho logo todo. É anaconda, é tudo, tá ligado? Isso aí, mano. Pô, velho, eu tô com vontade de jogar com isso aqui. Tô com vontade de jogar com a Barret. Mas, mano, eu não sei jogar com ela. Eu vou logar avisando. Essa Snipe foi uma das únicas Snipe que, mano, muita gente pensou que ia gostar dela e, cara... Eu não gostei, não. Ah, e pior que o meu ping tá... E eu tô lagado. Pra trocar de arma? É um ano, mano. Mas se pega, esquece, mano. Tu tá de quê? De baixo, tá? Tô. Vem nego base aí, né? Cadê os caras? Os caras tão levando tudo, mano. Passou ali, mentira. Tô falando o quê, mano? Tô falando o quê com esse Snipe? É somente isso, velho. Somente bosta nenhuma, tá ligado? Ô, mano, vou cortar aí. Quando voltar o outro round, eu volto, beleza? Bora lá, mano. Vamos lá, mano. Pera aí, pera aí, mano. Pera aí, Sakura não. Sakura pode não, velho. C4 na base, tá certo. Ó, ruxa aqui. Corta, mano. Corta. Mano, vamos lá, velho. Eu não vou mais... Mano, peguei A. Não vou mais morrer, não. Vou, não. Sério mesmo. Eu vou aparecer aqui. Ele vai estar mirado. Eu vou dar um tecão nele. Toma. Ele não tem mais coragem, não, mano. Não tem mais coragem, não. Ele vai errar um tecão se ele colocar a cabeça ali. Sai, mano. Trava, não. Pera aí, Ninho. Ah, ele lascou. Se você tiver aí, tá... Ó, tá do outro lado. Até o outro de noite, mano. Mentira, velho. Eu tava matando, mano. Faz não. Pera aí. Soba aqui. Já mando spray. Já entra aqui. Já tem um moleque ali. Mentira, mano. Eu ia tentar encaixar o recorde da AK, mas não deu certo, não. Morre. Não, 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 não. Aê, mano. Ainda bem que eu matei, mano. Os caras quicando aqui, mano. O pior que esses kicks, buga meu freps. Eu acho que bugou de novo. Pera aí. Ah, bugou não, mano. Buga o freps, mano. E termina aqui. E dá merda e pode até bugar a gravação, tá ligado? E vamos aqui. Quem tá com o C4 aí? Ah, meu Deus. Olha o moleque que tá com o C4, ninja. Aí o cara tá vindo aqui. Sim, mãe. Sim, mãe. Sim, mãe. Eu tô ligado. Toma. O outro tá aí também. Tá? Eu acho. O maior problema é o meu HP, velho. Sentido, sentido ninja, eu acho que ele tá ali. Sentido. Ah, beleza. Sentido. Não é sentido, não. Eu não sei se tem o sentido da noite. Laranja. Aranha. Calma, calma, ninja. Falando em tuas costas. Se vir lá nas costas, eu aviso. Ah, bolecão. Boa que MVP foi meu. Eu falei o que que eu não ia morrer, mano. Eu falei o que que eu não ia morrer. Sabe o que eu tô com vontade de fazer, velho? Tô com vontade de pegar uma peixe pra mim. O que é que tu acha? Você que sabe, mano. Você que sabe, arregar uma peixe. Vai dar uma divulgada pra mim, né? Vai ficar divulgando lá o... As páginas de... Os prints negativos. Sim. Com certeza, hein? Vai vir nego base. Base com Z. Eita. Vou dar o reload aqui e já, mano. Eu vou peitar aqui, porque, mano. Escreveu, não leu papo mesmo. Eita, o cara já... Papou, mano. Foi se eu criar, galera. Ah, filha da mãe! Olha o ping, mano. Eu troquei de arma faz meia hora já, hein? Galera, se eu criar aí, ó. Depois vai lá dar uma olhadinha. Tá curtido. Vai junto lá. Porque qualquer coisa, eu vou estar postando lá se o estroite for gravar. Vai geral agora, mano. E ninja é malo. Ele... Ai, meu Deus. Sabinado. Calma. Ei, ei, ei. Vem cá, vem cá, ninja. Você quer venha aqui, pô? Eu morri, né? O cara tava mirado ali na... Na hora que eu dei a cara... Aí, ali, nós trocamos. Atrás desse negócio aí. Ai. Aí. Toma. Toma na beija do queixo pra tu nunca mais esquecer. Ele é calmo. Ah, me deu onda o cara perde... Ô, rapaziada. Esse time não tem condição, não, mano. Esse time é... Tá, beleza. Não, eu... Eu... Como é? Foi esse moleque aí. Eu atrás da caixa, tá ligado? Mano, nega é mito. Ô, rapaziada. Eu vou cortar aí, mano. Daqui a pouco eu volto, beleza? Não precisa andar um pouco. Vai morrer agora. Nossa, morre. Vai. Tá zoando a skill do cara, né, ninja? Vamos, mano. Vou cortar daqui a pouco que eu venho. Mano, vamos lá. O freps, mano. Vocês vão ver que pode ter um... Eu pulei um round aí. Foi porque o freps bugou, velho. Aí... Aí bugou. Aí eu não sei. O freps... O cara tá lá virado, ó. Ele quer aparecer. Eu vou... Eu vou lá. Bora, ninja. Eita, peraí. Isso, Lé. Só esse contudo aqui. O de shift tá aqui, mano. Já descido ali na... Na mar... Pegamos aqui já. Já desce aqui no rush. Doido. Mentira. Pegamos também. Tem uma lá... Lá atrás não tem. Vamos. Bora, bora. Vamos na raça. Já vou subir. O moleque tá levando todo mundo ali, mano. Dois de campers. De campers. Ele não sai... Ele não mata ninguém se for de campers, cutucão. Tem um aí. Tem um lá no fundo. Lá em cima, estranho. Ele desceu. Ó lá. Aonde? Eu acho que ele desceu. Ah. Toma, lecão. Fica... Fica vindo nas costas. Mano. Tu virou as costas pra quê, hein? Hein? Toma na bunda, meu irmão. Toma na bunda. Mais um negócio desse. Deixa eu esmocar aqui, mano. Sai! Deixa eu esmocar aqui e vamos estudando, mano. Vamos estudando. Vamos estudando o team, tá ligado? Pra gente fazer o bagulhinho bonito. Ó, tem nega... Meu irmão, se botar a cara... Eu tenho até pena do prefete que ele vai tomar, mano. Eu tô com medo de ir aqui, na moral. Ó, moleque aí. Boa, mano. Ó, meu HP. Olha isso, velho. Caraca, mano. Eu parei a caixa e não tirou nada. Essa... Essa M4, se forra. Não tá tirando nada. Calma, mano. Calma, calma, calma. Olha meu HP, velho. Tem um lá na A. Lá embaixo e tem um aí, subindo. Lá embaixo. Não. Ah. Lá na frente agora. Aí, ó. Me tira que eu atirei nesse... Eu atirei na cabeça. Mano, me tira que eu atirei na cabeça desse moleque, mano. Sério mesmo. Ei. Mano, eu vou até coisar aqui o chat. Que a galera tá... Pô, velho. Tá, tá ouço, velho. Tá ouço. Vamos lá, ninja. Vamos lá. Vamos lá, velho. Pega a C4, pega a C4. Eu tô lá na... Eu acho que é boas, ó. Tá, mano. Vou dar pra ir, mano. Deixa a C4. Sai, sai. Que a C4 é minha. Tô vendo que tem nega aqui. Toma. Toma que tu não... Nem deu tempo pra Kikla. Eita, eu falei o quê, hein, mano? Kikla. Kikla, mano. Ô, louco. Toma. Toma que agora... Mano, eu não tô pra brincadeira não, tá ligado? É mais... Chega, Florentina. Chega. Ô, Granada Fena, moleque. Eita. Chega, chega. Deixa tu fazer zoada, ninja. Vem pra cá, vem pra lá, vem pra lá. Calma, o outro tá aqui comigo. Poxa. Era meu, mano. Mano, mano. Provavelmente, né? Último roundzinho aí. E vamos ruxar, ninja, pra finalizar. E, mano, se você gostou, deixa aquele like maroto, porque tu sabe que me ajuda muito. Se tu gostou mais ainda, adiciona esses vídeos aos teus favoritos. E, cara, se você puder curtir minha página no Facebook, puder compartilhar esse vídeo, é a coisa mais importante que eu peço, mano. Compartilha esse vídeo, envia esse vídeo. Eita, mano. Envia esse vídeo pra um coleguinha teu. Ele vai me ajudar, mano. Tu não sabe como vai me ajudar no bagulho. E o cara tirou meu capacete, ninja. A minha página fazia, sei lá, a curtida nela. É, mano. Ele nem sabe o que vai criar, mas tudo bem, mano. Não, mas eu vou criar depois dessa. Curte, curte minha página, que tá aí na descrição. Me segue no Twitter, que tá ainda na descrição também. Se você quiser saber, tudo, tudo, tudo tá na descrição. Minha Killmark. Quantos anos eu... Não, isso aí... A configuração do meu PC. Mano, tudo, olha na descrição. Beleza? Envia pra um coleguinha teu. Aqui, ó. Envia assim, mano. Ó esse noob jogando de kit Red Dragon. Tá feito. Eu garanto que ele vai assistir. Não, ó dois noobs, velho. Que é eu e ninja. É o dois... Mano, vai ter que ser o último round, ninja. Caraca, ninja. Segura, velho. Ah, tu morreu já. Cagada. Tá vindo por onde? Tá tudo... É isso aí. Vamos ganhar, mano. Não, mano. Vamos ganhar. Ah, vamos ganhar, mano. Eu vou aqui pra ver se eu pego. Tá aqui, não. Minha page vai estar junto com a page do Strut que ele vai compartilhar lá. Valeu. Mano. Falou, rapaziada. Fui. dee. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma